A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sai, quanto bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer no ar Pra iluminar as trevas fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés no vencedor Para ser o serviço Do samurai Mas eu sou tão feliz Dizem com o amor Dizem com o amor Não, não, não